Fundada em 1981, a Escola Básica Municipal Adelaide Stark, no bairro Itopava Norte, recebe pela primeira vez na história do colégio uma reforma completa, tudo novo. Cobertura, forro, parte elétrica, pisos, carteiras nas salas de aula e pintura de todo o prédio. As obras estão na reta final. O vereador Yens Mantel, do PSDB, visitou a unidade e foi recebido pela diretora da escola, que não esconde a emoção de ter o espaço escolar revitalizado. 35 anos, e essa comunidade merece, então nós já temos todas as salas de aula com os nossos alunos prontas, com o começo do ano letivo, e agora falta finalizarmos a parte da informática, as salas dos professores, coordenação, e a parte lá atrás dos dentistas, e a parte das salas de educação física. A escola conta atualmente com cerca de 570 alunos no ensino fundamental e mais 100 no ensino de jovens e adultos. Estão sendo investidos na reforma aproximadamente R$ 794 mil, com recursos da Prefeitura e do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Esse olhar também por parte da administração do prefeito municipal, bem como também da Secretaria de Educação, vem em direção às famílias aqui da região da Itopaba Norte, na região da Rua São Bernardo e Transversais. Fico muito feliz, até porque nos últimos cinco anos eu venho acompanhando, desde os prefeitos anteriores já, esse pleito. E essa reivindicação é justa nesse momento, entre tantas outras prioridades que na educação existem, entre tantas outras escolas que precisam ser reformadas, chegou a vez também aqui dessa grande família de lá de estar. Outra unidade de ensino do município que está prestes a ter a obra entregue oficialmente é a Escola Básica Municipal Professora Nemésia Margarida, que fica no bairro Badenford. O colégio, que também tem 35 anos de história e conta com cerca de 150 alunos, também foi totalmente reformado, cerca de R$ 300 mil de investimento. A gente está bem feliz, as obras estão finalizando, dia 12 de março a gente está reinaugurando a escola, com muita satisfação, e todo o processo de reforma mexeu bastante com a estrutura, a gente teve que fazer várias adaptações, mas agora a escola está bonita e os alunos estão podendo usufruir disso, está muito bom. Antigamente estava bem ruim a escola, estava quebrada as coisas, era difícil, mas agora está muito bom a escola, bem reformada, bonita. Melhorou bastante, antes era tudo quebrado, tipo a janela, não tinha tanto espaço porque não podia ir lá atrás, estava tudo destruído, os tetos estavam caindo, a gente fazia as coisas ali, caiaram a nossa cabeça e tal, mas melhorou bastante. Quero aqui cumprimentar a PP e também a escola que teve a paciência de aguardar há tanto tempo. Ela que fica mais próximo da cidade de Indaial, é uma escola pequena, mas precisa também ter uma atenção especial. E como é bom, no início de ano, já estar numa sala nova e também as instalações mais seguras, seja a parte elétrica como também o próprio telhado.